Salve família A gente está junto, a gente vai ficar junto pra sempre, tá ligado? Sempre, pra sempre Pedrinho aí, Sete, os invejosos, ó, vão tomar logo um copo d'água, entendeu? É isso, vai segurando, a música é nova E aí, Sete? Logo mais, eu também tenho que fazer de fumar Logo mais, tá logo mais Porque eu tenho que fazer de fumar um copo d'água, isso aqui Logo mais Andra, de naveira elas querem Voltar, de exclusivo também né Andra, com as sete elas querem Voltar, de exclusivo também né Andra, de naveira elas querem Voltar, de exclusivo também né Andra, com as sete elas querem Voltar, de exclusivo também né Hoje a vida mudou Quanto tempo já passou Quem diria que o R7 ia chegar onde ele chegou Cada tempo final assinou O sofredor virou um vencedor Hoje o jogo virou Hoje o mundo virou Hoje o jogo virou Olha onde nós chegou Sempre que ele passava todo mundo olhava É isso rapaziada Família breve É isso mesmo, tchau Tchau Tchau